Aoba, olha eu dei uma boa volta pelo mapa, vim aqui em cima matei um moço aqui Eu vim pra cá e matei um gordo Aí eu cheguei nesse pedaço aqui, aí encontrei essa espada aqui que parece um Doritos Bem aqui, aí eu fui lá o pé lá um pouco e agora eu vou lutar com aquela cobra ali Vamo lá Boa tarde Toma Toma Ui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Que isso, que isso, nossa senhora, não sei como é que esse bicho se mexe Se mexe Se mexe Ui Calma Vamo tomar mais um aqui, só pra você ficar esperto Tá, acho que eu preciso dar Uuuuh, quanta lava que ele me jogou não Deixa eu dar uma corridinha aqui que deu um leve ruim É, foi a hora errada pra eu atacar Mais ou menos, né Ui, calma aí, calma aí dona cobra Calma aí dona cobra Errou, errou Foi, foi, foi com sede ao pote Eu também, eu também, eu também fui com sede ao pote Eu só queria Eu só queria dar uma porradinha na senhora Só de leve assim, ó Pá Custa nada, né E agora sim, ó Braum Errei Tá longe um pouco, né Tá longe um pouco, né Mas acho que se você Ficar um pouquinho mais parado a gente resolve esse problema nosso, né Olha aí Que lutinha bacana, moça Dona cobra Cobra devoradora de deuses Olha aí Olha quem tava atrás da cobra O Valdemort Olha, eu acho que você deveria ter uma dieta um pouco mais balanceada, viu Espada pra quem tem colesterol alto é uma péssima comida Hummm, não sei se eu vou não, hein moço Não sei se eu junto com você não Ricardo, Lorde da Blasfêmia Ricardo, Lorde do Pecado E aí Gostou dessa, moço? Uh, vai longe, né Calma, calma Não precisa me dar esses poucos, né moço Toma aqui também então Também sei, ó Você sabe da pouca, eu também sei Pega Pega, pega longe, né É bem bacana isso Ui Ai, dá uma arrastadinha E um pouquizinho Que tal essa, hein Toma E não pegou o segundo Toma Toma E toma Ui, caramba Eu rolei e não foi Meu Deus do céu Toma E toma Ricardo do Pecado Pô, eu É, Ricardo do Pecado foi pra vala Uma serpente nunca morre Uma serpente nunca morre Seu Ricardo, eu tenho quase certeza que o senhor acabou de morrer, seu Ricardo Não tenta manter a pose não Olha que testre... Brasil Que testreza Agora não sei pra onde é que eu vou Tá bom Vídeo rápido, né Achei que ia demorar mais do que uma tentativa Vou matar esse bicho, mas enfim É... Tchau